Olá, meu nome é Pedro, seja muito bem-vindo ao canal Imperador Bay, e hoje nós vamos tirar da caixa o Burning Kerberos. Esse é um Beyblade lançado durante Beyblade V-Force lá no ano de 2002, é o Bey do Zeo Zaggart, e é um Bey da primeira geração que tá aqui nessa caixa há mais de 20 anos. É um Beyblade bem interessante porque ele tem algumas ideias diferentes no seu análise de ataque, especialmente na sua Blade Base, e por isso eu tô bem ansioso pra ver como é que ele é. Aqui do lado da caixa temos algumas informações sobre as suas mecânicas, os seus pontos de contato do Anage Attack são baseados em três outros Beyblades dessa primeira geração, a Blade Base também é muito legal porque ela tem dois rolamentos na sua ponta, o que faz com que ele tenha um giro muito mais livre e muita resistência. Atrás da caixa nós temos um descritivo de todas as peças que acompanham o produto, e aqui do outro lado a explicação do sistema que ele faz parte, que na teoria é o sistema Magna Core, onde imãs podiam influenciar o padrão de movimento dos Beyblades na arena. Na caixa nós temos esses dois pacotinhos, um que contém aqui algumas peças, uma cartela pra você destacar e montar o Beyblade do Zeo, e outro que tem algumas peças adicionais e também os adesivos e o manual de instruções. Por ser um booster, esse Beyblade aqui não acompanha lançador. Então bora abrir essa cartela, destacar todas as peças e ver como é que ele é por dentro. Na cartela você vai encontrar esse pedaço de fita aqui, segurando dois rolamentos. É bom tomar bastante cuidado pra não perder, porque eles são basicamente a mecânica desse Beyblade. E essas são todas as peças da embalagem. Esse momento é o ideal pra fazer a colagem dos adesivos. Então bora pegar nossa cartelinha aqui, pegar também uma pinça e já colar em todas as peças. É muito importante tomar cuidado na hora de colar os adesivos nesse anel de ataque, porque cada lâmina tem um par de adesivos diferente. O formato do olho e também a cor desse adesivo e a escrita muda pra cada um dos pontos de contato. Então é bem importante você prestar atenção na hora de colar, porque eu quase colei o adesivo errado nessa lâmina aqui. Adesivos todos colados, agora podemos começar a montar o Bey. Partimos da sua ponta e nela nós encaixamos os dois rolamentos que vão ser usados depois. É interessante notar que esse Bey vem com dois tipos de rolamento diferentes. Um é o rolamento de metal e outro é um daqueles rolamentos também de metal que tem aquelas bolinhas por dentro. O ideal é que você utilize dois desse rolamento aqui de bolinha. Mas esse Bey não vem com dois de bolinha, então você precisa comprar algum outro produto de Bakutenchute que tenha um desses rolamentos e substituir. Aí podemos encaixar aqui, importante dar aqui a movimentada pra encaixar os rolamentos na posição correta. E travamos do outro lado. Ok, com o nosso bearing core aqui, o núcleo do nosso Spin Gear montado, basta que nós encaixemos aqui dos dois lados os casings, onde o lançador vai se encaixar. Tem aqui um encaixe bem claro. E o legal desse sistema, que é o sistema Neo Spin Gear, é que você pode customizar esses casings. Então, esse rolamento pode ser customizado pra encaixar em lançadores de gira à esquerda, e aí você vai poder ter um Beyblade que gira pra esquerda e tem uma ponta de rolamento. Pronto, legal. Ó, ó como esse rolamento funciona bem. Eu queria destacar aqui que você pode colar esse adesivo aqui que representa o bearing core na sua Spin Gear. Mas eu tô escolhendo não colar. Porque se eu colar esse adesivo, depois eu não vou conseguir desmontar esse núcleo, e eu quero pra poder customizar os rolamentos e fazer alguns testes de performance. Então, esse adesivo aqui não vai ser colado. Começando a análise das peças, temos a Spin Gear do Burning Kerberos. Essa aqui é a Neo Right Spin Gear Double Bearing Version. Essa é uma versão da Spin Gear Neo, como eu expliquei, que tem esses casings aqui que você pode trocar, que são as peças que encaixam no lançador. Pra você poder customizar, fazer essa Spin Gear girar pra direita ou pra esquerda, dependendo dos casings que você usa. E como o nome sugere, Double Bearing vem da ideia de que ela tem dois rolamentos aqui na ponta pra deixar esse giro livre ainda melhor e aumentar muito a resistência do Beyblade. Essa é uma Spin Gear muito boa pra combos de resistência, obviamente, mas a sua ponta não é tão pontiaguda quanto você poderia imaginar. Então, dependendo do ângulo e da força que você lança, você consegue um padrão até que bem agressivo com esse Bey. O que é muito interessante por causa do anel de ataque. Então, certamente, essa aqui é uma peça muito bacana, vale a pena pra combinações, e que combina bastante com as ideias do Burning Kerberos. Sua Blade Base é a Customized Bearing Base, uma Blade Base que é orientada pra pontas de rolamento, e ela conta com a Support Parts Cross Attacker, que tem pontas aqui bem destacadas, que você pode sempre customizar e colocar também em outras Blade Bases, que tentam atingir o oponente na parte de baixo pra desestabilizá-lo. No final, essas pontas aqui acabam raspando na arena e prejudicam um pouquinho o Life After Death desse Bey, mas, mesmo assim, é uma Blade Base bem legal pra combinações. O disco é velho conhecido nosso, esse aqui é o Ten Wide, e Ten Wide vem da ideia de que ele possui 10 lados e distribui o seu peso pra fora. Ele é um disco bem largo, e que tenta aumentar a resistência e a movimentação do Beyblade na arena. Tenho a impressão de que esse Ten Wide tá bem ressecado, então dá um pouquinho de medo dele quebrar em batalha, mas fazer o quê? Eu vou testar mesmo assim. Já o Anel de Ataque é o Triple Attacker, e esse nome faz muito sentido. Esse aqui é um Anel de Ataque super interessante, porque como o Cerbero, na mitologia, tem três cabeças, esse Anel de Ataque também tem três cabeças, só que elas são cabeças diferentes. Ele se inspira em outros Anéis de Ataque dessa geração, e cada um dos pontos de contato tem uma especialidade diferente. Temos um ponto de contato aqui em verde de Upper Attack, que pega o adversário por baixo e eleva, e essa cabeça aqui é inspirada no Wolborg 2. Temos um ponto de contato de Smash Attack, que tenta esmagar os adversários e forçá-los pra baixo, que é inspirado no Flash Leopard 2. E temos uma cabeça que é inspirada no Voltaic Ape, que tem a ideia de Spike Attack. Como você pode ver, tem aqui alguns espinhos, que tentam atingir o adversário e empurrá-lo para trás. Então, são três tipos de pontos de contato diferentes, um Upper, um Spike e um Smash, que esse Anel de Ataque conta, pra poder variar a maneira de atingir o adversário. Pra montar o Big Blade é bem simples, começamos com a Blade Base e a Spin Gear. Essa aqui você encaixa a Spin Gear dessa maneira, e trave na Blade Base. A partir disso, nós apoiamos aqui o disco de peso dessa maneira, nesses encaixes bem claros na Spin Gear, e finalizamos a montagem encaixando o Anel de Ataque por aqui, e girando até cravar. Então, podemos finalizar nossa montagem encaixando o Bit Ship. E pronto, aqui temos montado o nosso Burning Curbitals. Esse que é um Beyblade que mistura resistência, ataque, defesa, tem três tipos de ataque no Anel de Ataque, tem uma ponta que tem dois rolamentos, e tem muita coisa. Dizem que ele é um excelente combo stock de Bakuten Shoot Beyblade. E eu quero dar uma olhada se isso é verdade. Então, bora pegar a arena e fazer alguns testes desse carinha, pra ver como é que ele vai se sair em algumas batalhas de verdade. Então, bora começar os testes de giro com o Burning Curbitals. Esse é um Beyblade que é mais de resistência, então, obviamente, ele vai ficar parado no centro da arena. Mas com um ângulo diferente, é possível fazer ele ter uma movimentação que lembre um pouquinho o Beyblade Ataque no começo. Para as batalhas de teste, ele vai enfrentar o All Borg, que também tem uma ponta de rolamento, e a Dragon G. Lançando o Burning Curbitals primeiro, contra o All Borg. E assim, o Burning Curbitals não é de se subestimar, porque o Anel de Ataque tem um ataque bem poderoso na questão do Smash, e a sua ponta de rolamento também garante muita resistência. E aí, se ele não tomba e raspa, é muito difícil de girar por mais tempo do que ele. 1x0. Burning Curbitals, contra o All Borg. Ó o Ataque perigoso, e o Curbitals já se movimentando de uma maneira um pouco diferente, pra atingir o adversário. E o All Borg consegue um ataque que desestabiliza mandando o Curbitals pra fora, tá 1x1. O All Borg agora no centro da arena. Vamos lançar o Curbitals um pouquinho mais inclinado, pra ver se ele ataca um pouquinho mais o All Borg. Vamos ver. O Curbitals pegou o All Borg um pouquinho por baixo ali, mas acho que ele vai acabar raspando, hein? Vamos ver qual dos rolamentos prevalece. E foi o All Borg, tá 2x1. Mais uma vez o All Borg. Contra o Burning um pouco mais inclinado. E ele consegue bater no All Borg e tira completamente a energia do Bey. Vai ganhar na resistência, tá 2x2. Burning Curbitals no centro da arena. O All Borg indo pro ataque. E aí vai ser a disputa de resistência, hein? Tem a impressão que o Burning tá dando uma inclinada perigosa pra ele. E infelizmente as Support Parts acabam raspando e prejudicam a resistência do Bey. E aí ele perde na resistência. O All Borg, então 3x2. Burning Curbitals no centro da arena. Contra a Dragon 1G, que tá com a Engine Gear carregada. Quase manda o Curbitals pra fora, mas ele fica na arena girando. Então tá valendo 1x0. Burning Curbitals no centro da arena. Mais uma vez contra a Dragon 1G. Olha a Engine Gear funcionando, mas o Kerberos aguentou os ataques. E aí vai ficar pra resistência. E na resistência, o Kerberos tem a vantagem por causa do rolamento na sua ponta. O Dragon tem que tentar desestabilizar ele, mas ela raspa. E o Kerberos ganha no Spin Finish 2x0. Mais uma vez Burning Curbitals. Contra a Dragon. A Engine Gear ativando. E foi isso. Que carga lenta da Engine Gear. Burning só aguenta todos os ataques da Dragon. E parece que vai ter sua vitória na resistência. Teve. Então está 3x0. No final, Burning Curbitals é um Beyblade bem interessante. Se não pelo seu combo padrão, pelo menos pelas peças que vem. O anel de ataque é muito bacana. E até dizem que ele é bom pra alguns combos de Smash até, que é o que eu quero testar. E é claro que uma Blade Base que tem dois rolamentos aqui, certamente não deve ser subestimada pra resistência. Talvez com outras support parts ela tem uma performance um pouquinho melhor. Porque infelizmente a Cross Attacker acaba batendo na arena, raspando. E aí o Bey perde a sua resistência. No final, uma recomendação muito fácil que eu posso te fazer. Caso você encontre por um bom preço. Porque infelizmente os Bays da primeira geração hoje em dia estão meio salgados. E o vídeo vai ficando por aqui. Espero que você tenha gostado. Se gostou, não esqueça de deixar o seu like e de comentar aí embaixo o que achou. Não se esqueça também de se inscrever no canal. E ativar o sininho pra não perder os futuros vídeos que saem todos os dias às nove e meia da manhã. Mais uma vez, muito obrigado por ter visto esse vídeo até aqui. E a gente se fala numa próxima, quem sabe? Até mais!